Levanto cedo pra ir trabalhar, minha profissão é cantar, na praça, na rua, em todo lugar. Com a caixa ligada no som, atendendo os pedidos dos fãs. Em pé tocando meu violão, com a caixa de sapato lixão. Agradeço as ofertas que estão tocando uma canção. Sou um artista de rua, minha profissão é cantar. Sou um artista de rua, eu nasci pra alegrar. Quem passa na rua, quem passa na rua. Com a caixa ligada no som, em pé tocando meu violão. Com a caixa ligada no som, atendendo o pedido dos fãs. Com a caixa ligada no som, uma caixa de sapato no chão. Agradeço as ofertas que estão tocando uma canção. Sou um artista de rua, minha profissão é cantar. Sou um artista de rua, minha profissão é cantar. Quem passa na rua, quem passa na rua. Quem passa na rua, quem passa na rua. Sou um artista de rua, minha profissão é cantar. Praça na rua, em todo lugar. Praça na rua, minha profissão é cantar.